Fui tão bom pra ela Dei meu nome a ela Tudo no princípio eram flores Sem saber que eu era demais Entre seus amores Quase passei fome Para honrar seu nome Tropecei nos erros De uma mulher sem alma Mas não perdi a calma Eu não sei porque isso acontece Em minha vida Mais uma ferida No meu peito a sangrar Só a minha fé Que me traz consolação Para tanta humilhação Que eu vivo a suportar Fui tão bom pra ela Dei meu nome a ela Tudo no princípio eram flores Sem saber que eu era demais Entre seus amores Quase passei fome Para honrar seu nome Tropecei nos erros De uma mulher sem alma Mas não perdi a calma Saia Lelai 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 Leon Lá, 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 lá Lá, lá, lá